Mês passado eu percebi que o Minho tinha perdido um tufinho de pelo. De início eu não fiquei muito preocupada porque era só um pedacinho e poderia ser por vários motivos, e eu pensei que ele tivesse se coçado demais, exagerado no banho ou algo do tipo, mas eu fiquei acompanhando. Duas semanas passaram sem mudanças até que a parte sem pelo começou a aumentar e eu comecei a ver o pelo espalhado pelo terrário. Dois dias depois eu também percebi umas manchas na pele dele e ele parecia um pouco mais magro. Aí não teve jeito, a gente correu pro veterinário. Só que ao contrário do Thomas, que é bem dócil, o Minho é extremamente reativo. Ele vive comigo há quase um ano e meio e ele nunca subiu na minha mão, porque ele não gosta de contato humano, ele não gosta da luz acesa, no máximo ele tolera a minha presença. Então eu sabia que qualquer saída da rotina dele seria muito estressante, por isso eu evitei ao máximo, até que não foi o mais possível. Apesar dele não facilitar, conseguiram examiná-lo. Inicialmente ele foi diagnosticado com uma doença genética, que eu vou explicar melhor em outro vídeo. Ele também parecia estar com o fígado inflamado e o próximo passo era fazer um outro som pra ver se os órgãos dele foram comprometidos e confirmar o diagnóstico. Só que não é tão simples. Por ele ser tão reativo, ele fica sob imenso estresse e não deixa ser examinado. Por isso ele deveria ser sedado pro exame. Isso é muito arriscado, principalmente pra um hamster tão nervoso, porque ele pode ter uma parada cardíaca. Então a gente foi pra casa com o peso dessa decisão e sem nenhum rumo. Por um lado, ele ainda tava bem e poderia ter uma passagem precoce. Por outro, a saúde dele poderia piorar rapidamente se o tratamento adequado não for feito. Essa foi de longe a decisão mais difícil da minha vida, mas no fim eu preferi ir adiante com o exame. Pode ser egocêntrico, eu ainda não sei como eu me sinto sobre isso, mas eu simplesmente não conseguiria viver vendo a saúde dele se deteriorar, sabendo que eu poderia ter feito alguma coisa pra tentar impedir isso, e não fiz. Quanto mais tempo passar, mais fraco ele vai ficar e menor a chance dele acordar da sedação. Então voltamos na clínica e demos início aos procedimentos. De início, a gente até tentou fazer sem sedação, mas ele tava muito nervoso, ele até machucou a médica. Então não teve jeito. E a sedação funciona assim, ele é colocado numa caixa com algodão embebido em anestésico. Conforme ele vai respirando o remédio, ele vai ficando grogue. Quando ele já tá mais molinho, aí a gente pode começar o exame. Assim ele não apaga totalmente, evitando maior risco. No ultrassom, a gente viu que os órgãos estavam saudáveis, sem nenhuma alteração. E isso é muito bom, mas significa que o diagnóstico inicial não pôde ser confirmado. Então a gente decidiu aproveitar que ele já tava ali e sedá-lo novamente, dessa vez pra fazer uma raspagem na área afetada. E dessa vez foi assustador. Da primeira vez, ele acordou logo que saiu de perto do remédio, mas dessa vez ele entrou em sono profundo e não queria acordar. Eu precisei tirar força de tudo dentro de mim pra não surtar e me desesperar ali. Mas foi só um susto. Colocaram ele no oxigênio e estimularam um pouco e ele finalmente acordou. Bastante grogue, mas acordou. E o perigo maior já passou. Agora a gente tem que esperar o resultado dos exames. Um deles demora até 30 dias pra sair. Mas a gente fez só por prevenção e pra não ter que estressar ele novamente e ir até lá de novo e causar tudo isso. Eu já posso ficar mais tranquila. Agora é só cuidar direitinho, ficar de olho nele e eu vou mostrar todo o tratamento por aqui.